Ei! Ei! Hã? 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 Ai, esse vento tá me fazendo voar, me ajude! Hã? Olá! De novo e de novo. Alguém tá bagunçando o meu chão com fã... Oh não! Parece que você hackeou Dudland. A pirataria é um crime grave. De acordo com a lei de direitos autorais, é claro que você desliga seu TV. Você tem 5 chances. Oh! Você não desligou sua TV. Agora você perdeu uma oportunidade. Agora você a tem. Restam 4 chances? Por favor! Desligue a televisão ou perder outra oportunidade. Você está brincando comigo? Você não ouviu? Para nós de novo. Você é surdo. São nos deixando com raiva? Você nem vai gostar de nós quando chegarmos lá louco? Desligue seu televisão por favor. Você está brincando? Você não nos ouviu de novo? De novo? Você tem 2 chances restantes? Perca todas e você será punido? Desligue isso. Ah meu Deus! Bom! Você está começando a entrar no meu últimos nervos? Se você não desligar seu TV em 5 segundos, então você vai ser punido pela lei. É isso? Você pediu isso? É isso? Bom! Tchau!